Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuca, estamos aqui no GTA 5 Mods e hoje estamos com esse Ford GT. E quem pediu esse carro foi o Nathan Marathon. O comentário dele foi o comentário mais curtido, então por isso o comentário dele foi escolhido, beleza? E lembrando, se você quiser ver algum carro aqui na série Mods, é só você comentar aí e pedir para a galera curtir o seu comentário. Esse Nathan Marathon, ele está aparecendo em quase todos os vídeos de GTA 5 Mods, galera. Vocês estão curtindo mesmo o carro que ele está pedindo, tá? Então mano, bora comentar aí e pedir para a galera curtir o seu comentário também, fechou? E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí e ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos. Olha que carrinho, hein galera? Mano, esse carrinho aqui, vou falar a verdade para vocês, viu? Esse bichinho aqui vai ser brabo para dar fuga, só que ele está original, galera. Vamos lá na Los Santos e vamos modificar esse carro aqui. Vamos embora, olha o interior dele. Nossa, ele é bonito demais. O Ford GT novo 2020, 2019, mano, está uma coisa de outro mundo, galera. Mas esse antigo aqui, ele é um clássico. Olha isso, já está 100 por hora. Vamos fazer a fuga primeiro na polícia, depois a gente faz o speed test. Só que eu queria ir lá na Los Santos Customs. A Los Santos Customs, fica aqui, só a gente atravessar. Rapidinho a gente chega lá na Los Santos, só atravessar aqui. Ai, caraca. Nossa senhora, já estou destruindo o Ford GT. Meu Deus do céu, mano, é muita barbeiragem para uma pessoa só. Prontinho, chegando aqui na Los Santos Customs. Vamos modificar esse carro. Aí, Los Santos Customs já abriu aqui. Ó, já estou pensando na cor, hein? Estou pensando em colocar branco. Eu acho branco muito bonito. Vamos lá, consertar o veículo blindagem. 5%, freio de corrida, motor nível 4, buzina não, as luzes colabuchem não. Plaquinha, pode ser preta. Pintura, vamos ver aqui, tem o preto. Nossa, pretão também vai ficar bonito. Mas eu estou querendo pintar ele de branco, galera. Branco e a cor secundária, a gente podia colocar preto. Ai, mas não vai ter como modificar aquela cor do meio. Vai ser a cor da roda, a cor secundária. Mas eu acho que a roda, a gente vai modificar essa roda, hein? Tentar colocar uma roda com um aro maior. Vamos colocar a roda preta. Ah, mano, sério que não vai ter como a gente trocar aquela cor ali? Mas tem problema não. Suspensão de competição, transmissão de corrida, turbo, tipo de roda. Vamos ver uma roda esportiva aqui para esse carro. Nossa, eu gostei dessa aqui. Deixa eu ver. Ó, essa aqui ia ficar legal, hein? Só que ela preta. A gente tem que vir aqui e colocar ela pretona, olha. Ficou bonito, gostei. Gostei dessa roda. Janela, pode colocar isso no filme. Beleza, só isso, né? Ah, perdi uma prova de balas, pelo amor de Deus. Perdi uma prova de balas. Agora sim. Ok. Vamos que vamos, galera. Agora a gente tem que bolar um jeito aqui para caçar aquela confusão com a polícia. Olha o carro. Nossa senhora. Agora colocamos o turbo, galera. O carro está muito brabo, mano. Olha isso. Olha a esticadinha. Nossa senhora. Segura o Ford GT. Esse aqui vai dar trabalho para a polícia, tá? Muito trabalho. Nossa senhora. Olha, a gente está pegando 200 por hora muito rápido. Estou pensando aqui, galera, em a gente fazer um pequeno assalto ao banco, porque a gente já está se aproximando de uma agência aqui na frente, olha. Olha a agência aqui. Eu não sei o horário, velho. Nossa, galera. Agora são 5 horas. Esse assalto vai ser bem na hora que o banco fecha, hein? O banco vai fechar agora e a gente já vai iniciar o assalto daquele jeito. Ai, caraca. Beleza, já para na porta e anunciamos o assalto. Pega uma arma aqui, pistolinha. Tem até bomba adesiva. Sai, 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 sai. Vamos entrar aqui no banco. E o assalto vai ser com grande estilo, hein? De terno ainda. Deita, deita, deita todo mundo. Destruindo. Espera, calma, calma, calma. Destruí as câmeras. Destrói tudo. Ok. Tem mais uma aqui, ó. Calma, gerente. Calma, não vou matar ninguém. Mercedes? Eu não estou de Mercedes, estou fora de GT. Vamos ameaçar a gerente e já destruí as câmeras. Cala a boca. Vai, 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 vai. Qual dos dois? Qual dos dois? Ligeiro. Olha. Quem que vai abrir? Quem que vai abrir? Bora, bora, bora. Tá cagando na calça? Não caga na calça não, hein? Nossa senhora. O negócio que hackei é até blindado. Olha a marca do tiro. Passa rápido. Já está com quatro estrelas de polícia. Bora, gerente. Vai, vai, vai. Fica aqui. É pinhaninho aí. Pinhaninho. É o quê? É dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Vamos ver quanto de grana vai dar isso aqui. Beleza. Só coletar o cash. Vamos lá, galera. Cada bloquinho desse é 5 mil dólares. Já pegamos 30 mil dólares. Pega o dinheiro todo. Ah, mano. Isso aqui vai dar pouco dinheiro, tá, galera? Essas agências aqui dão pouquinho dinheiro. A gente vai ter que começar a assaltar o Banco Central de Los Santos. A gente tem que ir lá fazer esse assalto. 130, 135, 140. Vai dar uns 200 mil isso aqui. Quase 200, ó. 190 mil, galera. Pouco dinheiro, né? Mas, vambora. A gente agora tem que dar fuga na polícia. Hoje eu vou fazer essa polícia de gato e sapato. Vambora que a polícia tá chegando. Helicóptero aqui, ó. Cadê o helicóptero? Nossa senhora do céu. Mano, viatura aqui na frente. Vai, 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 vai. Viatura aqui na frente já. Nossa senhora. Vambora, 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 vambora. Sai, 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 sai. Mano, eu já tenho que arrumar um lugar pra gente fugir aqui dessa polícia. A polícia já tá fuzilando o nosso Ford GT. Vamos que vamos. Nossa, olha o tamanho do bloqueio aqui na frente. Nossa, a SWAT é braba demais. A SWAT não perdoa nada. Olha esse helicóptero, mano. O helicóptero é muito difícil de estar perdido nele, né? Pra gente estar perdido no helicóptero, a gente vai ter que apelar pra ficar no meio dos prédios ali, ó. Vamos voltar pros prédios. Volta pros prédios. O helicóptero tem que fazer a zigue-zague com ele. Olha a velocidade, mano. 230 por hora. Meu Deus do céu. Se bater, morreu, galera. Beleza. Tamo no centro de Los Santos. Tamo no centro de Los Santos. Ó, agora é nossa chance, hein? Aceleramos o carro aqui. Já consegui dar uma despistada boa. Conseguimos dar uma despistada boa agora. Ó o perdido. Ó o perdido na polícia já. Olha o perdido na polícia. Entra aqui. Guardinha safado. Sai daí, guardinha. Achei que o guardinha me deu durar pra polícia. Beleza. Viatura, 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 viatura. Meu Deus do céu, mano. Onde que eu me enfiei? Olha onde que eu me enfiei. Olha o lugarzinho legal que eu peguei aqui agora, hein? Ó o perdido na polícia, galera. Ela ficou perdida já. Nossa senhora, véi. Deu ruim pra mim aqui. Vou ter que descer de novo, né? Deixa o helicóptero passar. Deixa o helicóptero passar. Desliga os faróis. Galera, o helicóptero tá procurando a gente, hein? Ah, mentira, mano. Olha a fuga, galera. Meu Deus, eu só escondi o carro atrás do prédio. Gente, que fuga rápida foi essa, galera? Nossa, o Ford... Eu falei, mano, esse Ford GT ia dar trabalho aqui pra essa polícia, galera. Ia dar trabalho, mano. Que que é isso? A fuga foi muito rápida. A gente conseguiu 190 mil, né? Que que é isso, mano? A fuga foi muito rápida, rapaziada. Que que eu vou fazer agora, mano? Vamos fazer o speed test aqui com o nosso Fordzinho GT. Eu acho que esse carro vai pegar 300 por hora redondo. Já tô chutando aqui a velocidade máxima que eu acho que esse carro vai pegar. Vamos pegar a avenida aqui agora. É essa avenida aqui, né? Deixa eu ver. É aqui mesmo, né, galera? É aqui mesmo. Deixa eu só encostar aqui, ó. Beleza. O que que eu vou fazer, mano? Vou dar um fixe aqui, ó. Veículo options. A gente vai dar um fixe no carro. E eu vou mudar essa hora do dia. Vamos colocar de dia aqui, ó. Meio dia. Tá ótimo, né? Agora a gente vai fazer o speed test. Vambora. Eu acho que esse carro vai pegar 300 km por hora. No 1, 2, 3. Vambora. 50 por hora. 100 por hora. Meu Deus do céu. 190 km por hora. Ah, mano. NPC, filha da mãe, véi. 200 km por hora. Tem muito trânsito, hein? Muito trânsito. 250. Deu uma batidinha aqui de leve. Nossa, mano. É muito carro que tá aqui. Meu Deus do céu. Olha. Bato, mano. Trânsito tá pesado, galera. Ó, pegou 253, se eu não me engano. Mas esse carro vai desenvolver mais ainda. 230. Ah. Já bati na plaquinha. 235. 238. Mano, o carro tá gritando aqui, véi. Pra eu pegar 250 km, galera. 245. Nossa, mano. É muito trânsito. Meu Deus do céu. Vamos fazer de novo, hein? 245. Mas eu vi esse carro pegando 243. Vamos fazer de novo o speed test. Bora, Ford GT. Tem que representar. 227. Eu acho que esse carro tá limitado a 250 km por hora. Porque na hora que ele chega em 250, ele reduz de uma vez. Ó, o NPC, véi. Que isso, mano? Do nada, dois caras pulam do carro ali, véi. Dos NPC, como assim? Agora aqui é a hora da verdade. É essa reta. Aqui dá pra gente ir pelo acostamento sem caçar confusão com esses NPC. Vai ser 256. É, galera. 256, mano. Eu tava esperando uns 300, hein? 256 km por hora foi a velocidade máxima desse Ford GT. Mano, mas o carrinho representou na fuga, viu, galera? Representou na fuga. Mas é isso, gente. Fuga concluída aqui, ó. Com sucesso com o nosso Ford GT 2004. Velocidade máxima 256. Tava esperando uns 300, mas não foi dessa vez, galera. Esperava mais desse carro, hein, mano? Esperava que esse carro corria mais. Mas na vida real, galera, esse carro corre. Provavelmente ele corre muito mais que isso. Mas no GTA V é um carro modificado. Então, não tá batendo, né? Com a velocidade real do carro. Ficou aí, ó, limitado a 256 km por hora. Fechou? Galera, vou finalizando o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Lembrando, se você quiser ver algum carro da série Mods, é só você deixar nos comentários e pedir pra galera curtir. Fechou? Agora sim, vou finalizando o vídeo. Falou e fui! Fui!